Olá, sejam bem-vindos. Estes dias tenho-vos estado a apresentar algum equipamento para o frio, para se protegerem do frio e também da chuva. Hoje trago-vos aqui... Este é o da Yamaha N-Max, como se vê, especificamente mesmo da Yamaha para a N-Max. O que é que é simples? É um aprom, uma cobertura para colocar sobre as pernas, especificamente para o modelo Yamaha. Aqui abrir-vos... Ora bem, traz aqui este, traz a instrução de origem, como é que funciona. Portanto, tornando as coisas mais simples de colocar na mota e poder dar uma explicação do funcionamento da aplicação. Traz este saco, como vocês viram, de onde eu tirei. E este... Ah, pronto. Todo ele... Vamos ver se consigo-vos mostrar. Aqui, como é que é. Uma parte de fixação na zona do depósito, para poderem chegar ao depósito. Toda esta parte, tentar-vos mostrar, aqui bem quente, muito quente mesmo, eu diria. Parece pelo. Muito bem conseguido. Traz, dos dois lados, aqui... Estas proteções... Parecem uns bolsos, mas não são. São umas proteções que têm. Estava aqui a ver se conseguia ver. Mas ele passa de um lado ao outro. Portanto, serão mais proteções para colocar. Aqui, uma bolsa, para colocar documentos. O material é um material, parece-se meio aborrachado. Ele é bastante... Bastante comprido. Vou tentar-vos mostrar aqui a melhor maneira. Não é fácil. Eu sei que não é fácil de vos mostrar a posição dele. Mas a posição dele será esta, depois colocada na mota. E vai ficar aqui apertado, cá em baixo, para chegar aqui ao... À parte do... Eu diria-se depósito, mas aqui não é parte do depósito. Aqui será a parte do... Da ignição, para poder pôr a trabalhar a mota. Isso tudo. Fica aqui a parte de cima. Ora bem, ele está aqui. Eu até vou tentar perceber exatamente como é que ele é. Ora bem. Ele está aqui em uma fotografia. Não sei se vocês conseguem perceber como é que ele vai ficar. Muito, muito, muito bem conseguido. Se vocês tiverem algum deste modelo, deem a vossa opinião. O que é que acham? Existe para vários modelos aqui no mercado, de scooters. Este é um modelo específico da Yamaha. com muito, muito bom aspecto. O valor dele é 125 euros. Está dentro do preço que eu tenho visto, mesmo de outras marcas, para outros modelos. E, portanto, uma boa compra que podem optar. me vendo a parte de dentro, está-se aqui mais uma proteção. Um cabo. Portanto, tem ele muito, muito, muito por onde ajudar quem anda na rua com frio, com chuva, e colocarem-se bem protegidos para poderem andar então à chuva. Bom, esta é uma situação possível. Temos outros modelos, temos para outras máquinas, temos universais. Aquele universal será mais simples. E depois, específico para cada modelo, também temos, em alguns deles, já temos aí, dentro de casa. E, portanto, se quiserem saber, pormenores, algumas coisas, queiram perceber como é que funciona, já sabem, passem cá ou mandem mensagem e eu ajudo-vos no que for necessário. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, passar aí com os amigos, partilhar, um a um, vamos subindo e eu conto com vocês todos para isso. Portanto, vamos lá, força nisso. Já sabem, alguma dúvida que tenho, algum esclarecimento que tenho, KAPA, APROM, para as chuvas, para scooters. Este modelo, como disse, Yamaha, NMAX, portanto, 125 euros. Alguma questão, coloquem. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros.